Eu sempre falo para os meus alunos que o advogado, o advogado, o médico contador, o corretor de imóveis, temos que nos especializar. O segredo é a especialização. Quem faz tudo não faz nada, gente. Imagina um advogado previdenciário atuando no direito miliário. São leis, regras diferentes, a própria forma de fazer a peça, o contato com o poder judiciário. E o mesmo acontece com o criminal, com o trabalhista. Então, quanto mais você se especializa, melhor você fica, melhor você vai atender o seu cliente, melhor você conhece o assunto. Então, toma cuidado, vamos especializar. Em relação ao uso do capião, nós temos no Brasil pelo menos três procedimentos, judicial, extrajudicial e procedimento administrativo, que é a REURB. Em relação ao uso do capião, nós temos 36 tipos, modalidades e espécies de uso do capião. E é importante lembrar, sim, que a faculdade ensina três, duas, é muito pouco. E muitos cursos também, porque prometem que se vai ganhar grandes honorários, acabam fazendo uma revisão dessas cinco espécies que você acha no Google. Também é muito pouco. Nós temos os capiões que podemos utilizar em diversas situações, resolver o problema do nosso cliente com mais facilidade. Em relação ao uso do capião, todos os capiões, as 36 espécies, exigimos que você, de fato, consiga provar a posse, mas pacífica, ânimos domine. Ânimos domine é a alma de dono, a vontade de ser dono. Quero lembrar você que a posse pode ser direta, indireta ou alternada. Existe ainda a posse complementar, a soma da posse e vários temas polêmicos que já foram decididos, como o uso do capião de herdeiro, o uso do capião de imóvel abandonado, o uso do capião de imóvel público desafetado. Vários regramentos novos para usufruir do capião e, muitas vezes, a escolha do procedimento adequado, do tipo adequado, faz toda a diferença quando deixamos de lado, talvez, o procedimento equivocado ou uma ação equivocada. Muitas vezes, o advogado utiliza a adificação compulsória quando não é caso de adificação compulsória, o uso de a pressão de salto quando não é caso. Fique atento. Estude. Fique atento. Fique atento. Obrigado.